Primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondências. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do Ministério da Economia prestando informações relativas ao requerimento nº 11.561, barra 2022, publicado no Diário do Legislativo em 27 de junho de 2023. Ofício do Ministério da Economia prestando informações relativas ao requerimento nº 11.752, barra 2022, publicado no Diário do Legislativo em 13 de junho de 2022. Ofício do Ministério da Fazenda prestando informações relativas ao requerimento nº 12.458, barra 2022, publicado no Diário do Legislativo em 13 de junho de 2023. Só para conhecimento das pessoas, nós temos um ritual aqui para ser feito, e votações de alguns requerimentos, depois a gente vai para a oitiva dos representantes aí dos penais. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Passei os olhos aqui, deputada e deputado. Não são requerimentos que tenham problemas. Peço se posso fazer a leitura de todos de uma vez, a gente votar em bloco. Se tiver algum problema, aí eu pego destaque. Então, requerimento 12.189, barra 2022, turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para que, no âmbito da ação 4.011, apoio, articulação e execução de projetos de segurança alimentar e nutricional e pela via de ampliação de recursos para o Político Estadual de Segurança Alimentar, seja viabilizado apoio à instalação e manutenção de quintais produtivos por agricultores familiares ou residentes de áreas periurbanas, em situação de vulnerabilidade social por meio de convênio com o Governo Federal e de parcerias com prefeituras e entidades locais com a finalidade de fortalecer a autonomia produtiva desse público. Autor, comissão de participação popular. Requerimento número 12.190, 2022, turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para a inclusão das pessoas em situação de rua como beneficiárias da ação 4076, promoção de ações de fomento à geração de renda e ao empreendedorismo, de modo a fomentar a organização e desenvolvimento de empreendimentos solidários formados por esse público nos moldes das iniciativas Sabor do Canto e PopLimp, também da Comissão de Participação Popular. Requerimento número 12.191, 2022, turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para que, no âmbito da ação 10.12, qualificação profissional, seja ampliado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social em empreendimentos da economia solidária desenvolvidos com pessoas em situação de rua. Autor, comissão de participação popular. Requerimento 12.192, 2022, turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para a promoção de ações de incentivo aos empreendimentos da agricultura familiar no Estado por meio de atividade de capacitação dos empreendedores em gestão e administração de negócios, fomento de acesso dos empreendimentos a mercados e apoio ao custeio de equipamentos e materiais de consumo para a consolidação dos empreendimentos. Autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 12.193, barra 2022, turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social à Secretaria de Estado de Saúde e à Secretaria de Estado de Cultura pedido de providências para desenvolvimento de estudos e implementação de modo articulado entre si e em parcerias com os municípios de espaços culturais regionais geridos preferencialmente por associações de artesão com suporte técnico, de incubadoras, de produção solidária, visando promover a inclusão social de usuários dos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, por meio de trabalho. Autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 12.194, barra 2022, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para promoção de ações com vistas ao desenvolvimento e à consolidação da política de economia popular solidária no Estado, conforme os eixos do Plano Estadual da Economia Popular Solidária, abrangendo-se ações de formação e assessoramento técnico para os empreendimentos econômicos solidários, incentivo e fortalecimento à produção, comercialização e consumo solidário, articulação de formas de financiamento e fomento dos empreendimentos econômicos solidários e fortalecimento dos mecanismos de gestão e participação social. Autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 12.195, barra 2022, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para promover o apoio técnico e financeiro para a formação e estruturação das feiras de economia popular solidária no município de Contagem. Autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 12.196, 2022, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para estudar a viabilidade de promover, no âmbito da ação 4.076, promoção de ações de fomento à geração de renda e empreendedorismo, ações de apoio à distribuição e ao transporte da produção agrícola, pecuária e de artesanato de comunidades quilombolas e indígenas para sua comercialização em feiras e estabelecimentos locais. Autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 12.197, 2022, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para estudar a possibilidade de viabilizar, no âmbito da ação 4.088, fomento aos empreendimentos da economia popular solidária, ações de fomento às finanças solidárias, criação de centros regionais de economia solidária e pontos fixos nas cidades polo e estruturação de fóruns regionais de economia solidária. Requerimento 2.198, 2022, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para que, no âmbito da ação 10.12, qualificação profissional, estude a viabilidade de desenvolver cursos dirigidos a lideranças comunitárias, mulheres, juventudes, pequenos comerciantes locais e pequenos agricultores, na região intermediária de Belo Horizonte, com vistas ao engajamento, fortalecimento comunitário e desenvolvimento local, a partir da formação e capacitação de lideranças para o trabalho, autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 12.199, 2022, turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão pedido de providências para a autorização da Lei nº 6.763, de 26 de 12 de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, com vistas à ampliação do prazo para a utilização dos recursos do Fundo de Erradicação da Miséria para o pagamento integral do piso mineiro de assistência social, cuja vigência estabelecida no artigo 12a da referida lei, se encerra em até 31 de 12 de 2022. Requerimento 12.200, 2022, requer que seja encaminhado à CEDES e pedido de providências para que seja encaminhada as instâncias de pactuação à discussão sobre atualização dos valores de financiamento do serviço abrangido pela ação 4534, piso mineiro variável e ação 4131, proteção social especial de alta complexidade, que integra o plano plurianual de ação governamental exercício 2023. Requerimento 12.201, 2022, turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para que avalie a possibilidade de ampliar o financiamento para municípios de pequeno porte 1 e 2, para oferta de serviços de proteção básica por meio da repactuação na Comissão Intergestores Bipartite, da Autoria da Comissão de Participação Popular. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para que viabiliza a atualização dos valores do piso mineiro de assistência social fixo, conforme critérios aprovados pelo Conselho Estadual de Assistência Social, por meio da resolução SES nº 753, 21 de 2 de 2022. Autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 12.203, 2022, requer que seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Guaranésia, pedido de providências com vista à inserção da associação e projeto Águia na rede sócio-assistencial do município, conforme necessidade de oferta de serviços previsto no Plano Municipal de Assistência Social. Autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 12.278, turno único, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providência para que, na execução da ação 44.20 do Plano Plurianual de Ação Governamental, seja priorizada a construção, reforma ou melhoria de moradias para pessoas em situação de rua e para a população vulnerável de baixa renda até três salários mínimos, bem como para as mulheres vítimas de violência. Autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 12.279, 2022, turno único, requer que seja encaminhada a CEDESI, pedido de providência para que seja viabilizado projeto de assistência técnica de habitação de interesse social por arquitetos e urbanistas em todo o Estado, no âmbito da ação 4.103, do Plano Plurianual de Ação Governamental, por meio de convênios com o Governo Federal, autoria da Comissão de Participação Popular. 12.283, requerimento 2022, requer que seja encaminhada a Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providência com vista que estude, juntamente com o Governo Federal, forma de viabilizar recursos para o enfrentamento da fome no Estado, por meio da execução da Ação 4011, apoio, articulação e execução de projetos de segurança alimentar e nutricional, com especial atenção para a implementação de bancos de alimentos nos municípios mineiros, autoria da Comissão de Participação Popular. Requerimento 274.2023, requer que seja encaminhada ao Prefeito de Belo Horizonte pedido de informações sobre a decisão de fechamento de casas que presta o serviço de acolhimento institucional de crianças de até 6 anos no município, bem como sobre as medidas que estão sendo adotadas para assegurar o bem-estar das crianças atingidas pela referida decisão. Considerando os impactos que o reordenamento dos serviços propostos podem gerar para o seu desenvolvimento psicológico e social. Autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Isso. Em votação, os requerimentos. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovados todos os requerimentos que foram lidos. Agora vamos para a próxima fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia. que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de minha autoria, deputado Celinho. Então, passo a presidência para a vossa excelência. Solicito aos deputados para que a gente possa fazer a aprovação dos requerimentos em bloco, porque todos são de autoria do deputado Betão. Após a leitura, se há concordância dos deputados, de votarmos todos juntos. Ok. Sim. Requerimento do deputado Betão, que subscreve a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, artigo 5º, seja realizada audiência pública para debater a alteração da estrutura sindical brasileira. Do deputado Betão, que este subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, artigo 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a situação dos trabalhadores da Medral Energia Limitada, empresa prestadora de serviços da CEMIG. Os trabalhadores relatam diversas irregularidades, como salários atrasados, depósitos incorretos do FGTS, não pagamento de verbos decisórios, entre outras questões. Além disso, debater também os impactos causados pelo processo de demissão em massa, sob o argumento que a CEMIG não está em dias com as obrigações. O deputado Betão, que se subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, a linha 3A do regimento interno, seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais CEMIG, em Belo Horizonte, pedido de informações para que seja apresentada a cópia do contrato assinado com a Medral Energia Limitada, na sua integralidade, para verificar e identificar as cláusulas que estabelecem as garantias e obrigações que a contratada devem cumprir em relação à legislação trabalhista e demais seguranças sociais no cumprimento das atividades que devem exercer no âmbito do contrato estabelecido com a CEMIG. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, a linha 3A do regimento interno, seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de informações e valores repassados a Medral Energia Limitada, referente aos últimos 12 meses da prestação de serviço, discriminando o total repassado mês a mês, através do qual seja possível constatar que os repassos realizados pela CEMIG encontram-se em dia com a contratada para execução do serviço. Requer também que sejam informados os dispositivos contratuais no acordo firmado com a Medral Energia Limitada, com previsão de multas, advertências, retenção de recursos e ou encerramento de contrato, em caso de não cumprimento das obrigações trabalhistas e pagamento de salários aos funcionários desta empresa privada. O deputado que eu subscreve requer a V. Exª, nos termos do artigo 103, alínea 3, do Regimento Interno, seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, em Belo Horizonte, pedido de providências para acionados os devidos mecanismos jurídicos ou das cláusulas contratuais no acordo de prestação de serviço com a empresa Medral Energia Limitada, com vista a garantir que este ente privado cumpra suas obrigações com seus funcionários, uma vez que este se encontre com salários atrasados, com FGTS depositado, de maneira incorreta e sem repasse da rescisão de contrato daqueles que foram desligados, conforme relato dos trabalhadores. Também do deputado Betão, que subscreve, requer a V. Exª, nos termos do artigo 103, alínea 3A, do Regimento Interno, seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, em Belo Horizonte, pedir de providências para instituído um grupo de trabalho para que, em regime de urgência, seja apresentado, junto à Medral Energia Limitada, proposta para regularização do pagamento de aluguel das casas destinadas aos funcionários desta empresa terceirizada, conforme relato dos trabalhadores. Eles correm risco de serem despejados devido ao atraso dos pagamentos de locação. Destaca-se que inúmeros destes trabalhadores não são de Belo Horizonte ou mesmo não possuem núcleo familiar no município. Deixam estes funcionários em uma situação precária de vulnerabilidade. O deputado que isso subscreve requer a V. Exª, nos termos do artigo 103, alínea 3A, do Regimento Interno, seja encaminhado ao Tribunal Regional do Trabalho Terceira Região, Belo Horizonte, pedir de providências para que seja suspensa a multa aplicada ao Sindimetro Minas Gerais em decorrência da paralisação pela manutenção dos postos de trabalho dos mais de 1.600 funcionários da CBTU Minas Gerais, que se encontram ameaçados durante o processo de privatização do metrô de Belo Horizonte. A multa ultrapassa o montante de um milhão, recurso que este, o Sindimetro Minas Gerais, já declarou não possuir, além dos postos de trabalho. A existência do próprio sindicato encontra-se ameaçada, não somente pela aplicação da multa, mas também por fatores derivados da extinção dos postos de trabalho desta estatal metroviária. O deputado que este subscreve a V. Exª, nos termos do artigo 103, da linha 3A, do Regimento Interno, seja encaminhado ao Tribunal Regional do Trabalho Terceira Região, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja suspensa a decisão judicial referente ao bloqueio de contas no valor de 250 mil do Sindimetro MG, Sindicato dos Empregados em Transporte Metroviário e Conex de Minas Gerais. O bloqueio dessas contas criam obstáculos às ações e às atividades sindicais, dificulta a mobilização desta categoria, que luta pela manutenção de seus postos de trabalho e em defesa dos direitos conquistados. Além disso, a aplicação dessa medida fere a existência da própria organização sindical. O deputado que este subscreve requer a V. Exª, nos termos do artigo 100, do artigo 5º do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater as condições de trabalho dos terceirizados da Copasa, bem como as consequências da terceirização dos trabalhadores. O deputado que este subscreve vem à V. Exª, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, artigo 5º, seja realizada audiência pública para debater a situação do trabalho análogo da escravidão em Minas Gerais sobre suas implicações e consequências para a economia mineira, para as políticas públicas e defesa da proteção dos direitos das condições de vida dos trabalhadores. todos os requerimentos de autoria do deputado Betão. Em votação os requerimentos, os deputados e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontra. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência ao presidente. Deputado Betão. Obrigado, deputado Celinho. Continuando aqui, requerimentos de outros deputados. Também vamos fazer a leitura em bloco para poder fazer a aprovação caso algum deputado ou deputada queira destacar. A gente vota os demais e depois faz a votação. Do deputado doutor Jean Freire, requerimento de comissão número 47-2023, requer, nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, que seja realizada audiência pública no município de Araçuaí para debater a violência sexual contra crianças e adolescentes no Vale do Jequitinhonha. da deputada Maria Clara Marra, requer, nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, que seja realizada audiência pública para discutir os 100 anos da sanção da lei Eloy Chaves, que institui a previdência social no Brasil, bem como os avanços e desafios a serem enfrentados para o financiamento da seguridade social brasileira, tanto para os beneficiários da atualidade, quanto para os segurados das futuras gerações. do deputado Celinho de Sintrocel, requerimento número de comissão número 112-2023, requer, nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, que seja realizada audiência pública no município de Belo Horizonte para debater a situação do segmento de transporte de valores no Estado, em especial dos trabalhadores e trabalhadoras do segmento. da deputada Ana Paula Siqueira, requerimento de comissão número 122-2023, requer, nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a necessidade, importância e os impactos da reestruturação do cadastro único para programas sociais do governo federal, o Cade Único, para as políticas públicas no Brasil e em Minas Gerais. Também da deputada Ana Paula Siqueira, requer que seja realizada audiência pública para debater a valorização, o estímulo e a regulamentação da podologia em Minas Gerais. Da deputada Nayara Rocha, requer, nos termos do artigo 100, inciso 5 do regimento interno, que seja realizada audiência pública no município de Vespasiano para debater por ocasião do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2 de abril, para debater a construção e a vivência familiar e os desafios diários enfrentados para assegurar os direitos e o acolhimento da sociedade. Então, em votação, todos os requerimentos que foram lidos, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado todos os requerimentos. Muito bem, agora eu vou para... A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir os seguintes cidadãos. Nós vamos começar aqui com o Vladimir Dantas, que é vice-presidente do Sindicato dos Policiais Penais. Até cinco minutos, Vladimir, por favor. Ok. Eu vou tentar ser bem rápido, breve, primeiramente. Bom dia, presidente, parlamentares, muito obrigado pelo espaço. Bom dia a todos que nos ouvem, a população. Bom dia aos candidatos aqui, esses guerreiros que estão aqui tentando entrar, estão doidos para reforçar o time. Nós nunca vimos uma situação dessa em que eles estão querendo entrar, precisa de entrar e o governo chama. Eu acho que tinha que chamar assim porque não é somente a entrada deles, é a entrada de profissionais que estarão aptos, que darão um número de mais de 2 mil, já tem um edital previsto de 2.420 vagas. O dia 20 agora vai sair o resultado, imagine saindo o resultado sem 2 mil profissionais aptos e preparados aí. Vão ser menos 2 mil, que estão dois para reforçar o time da segurança pública que urge por candidatos. Nós estamos numa falta de servidores tremenda e eles vão sobrecarregar menos o sistema. Temos aí a falta de efetivos, que todos sabem, a população sabe. Temos aí a falta de colegas próximos das suas famílias, tem um banco de remoções há mais de praticamente 24 meses e o governo não sanciona, não resolve, não dá uma luz para esses colegas que já são os efetivos da carreira. Por que não chamam eles? Eles vão sanar um pouquinho dessa dúvida. Nós já estamos trazendo, o sindicato já está trazendo para o governo de Minas a solução na questão dessas remoções. Estão aqui, mais 2 mil, incluindo os colegas que passaram de 2.400, vão se dar mais ou menos o número de 4.500 profissionais aptos, prontos, preparados. Por que nos chama? Está na própria pauta da economicidade. É bom para o governo isso. E não é gasto, investimento. Investimento aonde? Segurança pública. Eles estão doidos para entrarem. Estão aptos e prontos. Então, o governo chame, convoque eles, que saia no dia 20, essa lista que vai ter o resultado no dia 5, final, que chame os 4.500. São 4.500 profissionais aptos, prontos, preparados, vai reforçar o nosso time da segurança pública, dos policiais penais que tanto carecem, tão sobrecarregados, alimentação de péssima qualidade, que nós já falamos aqui. Ontem participamos de uma comissão. Quem quiser, nós mandamos o vídeo. Tem que ser feita uma CPI das alimentações, porque é um trem caótico. Nenhum ser humano deve comer esse tipo de alimentação que é fornecida nas unidades. Tem que ser feito repasse financeiro para os profissionais. Falta médico, enfermeiro, especialista. se vocês não sabiam, é os policiais penais que levam os medicamentos para os presos. E se eu estiver medicando o preso de forma errada e olha que eu não sou médico? Quem é que sofre com isso? Eu não tenho essa prerrogativa. Como que eu vou dar esse amparo, até mesmo no processo que tanto nos cobram de ressocialização e dos técnicos e especialistas, como que eles fazem? Está aqui uma das nossas soluções, aqui, 4.500 profissionais aptos que chamem. Daqui a pouco os colegas vão dar as palavras deles que vocês vão entender. Então, que eles sejam chamados, convocados. Todos que forem aprovados na etapa de investigação social têm que ser convocados para o curso de formação. É um número muito pequeno. Esses 4.500, a população pode achar e os parlamentares, que é um número grande, não é. O nosso deve estar acima de 10 mil policiais. Como que você abre uma cela com dois profissionais? Como que você mexe com um público desse de alta periculosidade com três, quatro, cinco profissionais? Vai nas unidades do interior que estão sucateadas. São mais ou menos 182 unidades prisionais, contando em torno de 19 RISPs, mais ou menos 13.700, menos de 14 mil policiais penais efetivos de concurso público. você acha que dá conta para uma malha carcerária acima de 70, 80 mil reclusos? É complicado. Então, está aqui uma das nossas soluções para ajudar no processo de remoção dos colegas que já estão efetivos na carreira para ele laborar atividade próxima da sua família. Eles andam 200, 300, 500 quilômetros nesse deslocamento para ir para uma região completamente fora do seu convívio. o preço tem direito de estar próximo da sua família na questão de visita dos IPLs. Ok, mas e os profissionais? Então, está aqui uma solução. Convoque, chamem, todos que forem aprovados na investigação social, isso não é gasto, é investimento. E segurança pública não se brinca. Obrigado, era isso que eu ia falar e parabéns para vocês aí. Obrigado, Vladimir. eu vou chamar agora a Letícia Zandona Fortes, que é vice-presidente da Comissão dos Excedentes da Polícia Penal de Minas Gerais. Até cinco minutos, está, Letícia? Bom dia, chamam-me Letícia Zandona Fortes, sou vice-presidente da Comissão dos Excedentes da Polícia Penal de Minas Gerais e hoje nós estamos aqui juntamente com alguns dos candidatos excedentes e nós estamos aqui desde semana passada, dia 27, segunda-feira, em horário integral de nove às dezoito, pleiteando apoio político para que todos os excedentes sejam convocados ao curso de formação teleprofissional e posterior nomeação como policiais penais de Minas Gerais. Gostaríamos de conscientizar e sensibilizar o governo a CEPLAG Cofim, vice-governador, para que a importância da convocação de todos os excedentes representamos cerca de dois mil e como que a falta de efetivos que assolam o sistema prisional mineiro gera inúmeras consequências ao indivíduo privado de liberdade, ao sistema como um todo e aos próprios policiais penais efetivos. As consequências para o policial penal efetivo são várias. como, por exemplo, alta taxa de absenteísmo pela sobrecarga de trabalho, problemas psicológicos sérios, problemas de saúde, dentre vários outros. As consequências para o indivíduo privado de liberdade também são inúmeras. A lei de execução penal no artigo 41 traz um rol de direitos ao indivíduo privado de liberdade. O inciso nono traz expressamente entrevista pessoal e particular com o advogado. Mas como o indivíduo privado de liberdade terá esse direito? Sendo que falta efetivo. Falta efetivo policial penal para levá-lo até o advogado, que é um direito consagrado por várias leis, inclusive a lei de execução penal citada agora. e também gera consequências graves ao sistema prisional mineiro como um todo, porque na regra de Mandela deixa expressamente claro que não é recomendável que dois presos sejam alojados na mesma cela. Mas como isso é possível? Sendo que algumas unidades prisionais foram interditadas temporariamente, até então por dois meses, mas não se sabe ao certo, e até fechadas. Há já a superlotação que assola o sistema prisional mineiro há muitos anos e que perdura e com essa interdição agrava mais ainda. Então, como com essa superlotação garantirá os direitos consagrados nas regras de Mandela? É impossível. Nós estamos aqui desde segunda-feira passada, dia 27 de fevereiro de 2023, nos apresentando e estamos energizados a trabalhar, a contribuir com o sistema prisional mineiro. Não estamos aqui de passagem, é o nosso sonho envolvido. Somos mais de dois mil excedentes da Polícia Penal de Minas Gerais, concurso SEJUSP 002 de 2021. Infelizmente, nós estamos fora das vagas, mas felizes por estarmos no certame, porque o concurso, o referido concurso, o edital, foi previsto 2.420, mas todos nós sabemos que isso é insuficiente e, mesmo chamando todos os dois mil excedentes, ainda não resolverá o problema do déficit que assola o sistema prisional mineiro. Os próprios policiais penais clamam pela nossa entrada. Conversamos com alguns na ativa, vários candidatos aqui conhecem, inclusive eu, e eles cramam pela nossa entrada. Inclusive, vale ressaltar que tem um decreto de 2004 que fala, ou seja, em 2004, nós estamos em 2023 já, falando que a contratação de policiais efetivos cerca de 17 mil, e hoje no sistema prisional mineiro existem cerca de 13 mil a 14 mil. Imagine, indivíduos privados de liberdade cerca de 75 mil. Então, você imagine, quantos policiais penais não ficam sob a tutela do preso? Então, é totalmente desproporcional. Então, por que o governo, a CEPRAG, o vice-governador, não nos aproveita? Sendo que fomos capacitados, aprovados em todas as etapas, estamos na última etapa, e dia 20 de março, agora, sairá o resultado da investigação social. E nós gostaríamos que o nosso nome apareça na lista oficial que será divulgada pela banca Selecom. muito obrigada, agradeço a todos pela atenção, pela disponibilidade do tempo, obrigada mesmo de coração. Obrigado, Letícia. Cadê Letícia? Boa noite. Então, vou chamar agora para o Daniel Fabrício Monsão, ao membro da Comissão dos Excedentes da Polícia Penal de Minas Gerais. Até cinco minutos. Bom dia. Bom dia, senhores deputados. Viemos buscar apoio para que seja feita a nossa convocação ao curso de formação técnico-profissional e posterior nomeação como policiais penais. A Sejusp elaborou um concurso público em 2021 com 2.420 vagas. Um concurso com mais de 210 mil inscritos e dia 20, agora de março, sai o resultado da investigação social. Essa investigação social, ela é a última etapa do concurso. nós passamos por uma prova objetiva, fomos aprovados, passamos por uma prova psicológica, psicotécnica, passamos por uma etapa de exames médicos, onde eu, que sou morador de BH, gastei mais de 2 mil reais, tudo é às custas do candidato, passamos por uma etapa de condicionamento, uma prova de condicionamento físico, fomos aprovados também, houve um problema na justiça, essa prova teve que ser refeita, fomos aprovados em uma nova prova de condicionamento físico, duas provas, e agora sairá o resultado da investigação social dia 20 de março. Então, estamos aprovados em todas as etapas do concurso, aguardamos a nossa convocação, a SEJUSP, no meio do nosso concurso, ela elaborou um processo seletivo simplificado com 3.506 vagas, um número bem superior ao número de vagas do nosso concurso. Lembrando que essas contratações temporárias, elas não são a melhor forma para o Estado poder recompor a força de segurança pública, no caso da polícia penal. Essas contratações temporárias, elas não capacitam, os candidatos não são capacitados para estarem ocupando esses cargos, eles simplesmente fazem uma prova objetiva e fazem entrega de documentos. Eles não têm curso de formação, não têm prova de condicionamento físico, não têm etapa psicológica, não são preparados adequadamente. Existe a emenda constitucional 104 e a emenda constitucional 111, elas garantem que o ingresso na polícia penal é somente via concurso público. Polícia penal é uma atividade exclusiva de Estado, não pode haver contratações temporárias. Lembramos que existem 74.844 indivíduos privados de liberdade em Minas Gerais, é a segunda maior população carcerária do Brasil e contamos apenas com 13.756 policiais penais efetivos. Nós, do concurso público, estamos preparados, capacitados, aprovados em todas as etapas, prontos para assumir o cargo devidamente como policiais penais, aguardamos a nossa convocação ao curso de formação técnico-profissional e posterior nomeação como policiais penais. Eu agradeço o apoio que estamos recebendo de todos os deputados da casa, vocês são a nossa voz na luta para conseguirmos a nossa convocação. Contamos com o apoio sempre. Ok, obrigado, Daniel. Obrigado, a gente não é a primeira vez que a gente se confronta com essa situação, principalmente dentro da polícia. Nós tivemos uma situação, polícia que eu digo no geral, nós tivemos uma situação muito parecida com os peritos, com os delegados, que também aguardavam uma convocação. Uma dessas categorias, a partir do movimento que foi feito aqui dentro da Assembleia, e a repercussão que tomou, porque quando a gente faz essa oitiva aqui, além de dar conhecimento para os deputados, pelo menos da comissão, ela tem a importância de a gente tentar dar uma repercussão nesse processo. Ontem nós fizemos uma nos direitos humanos, nós estamos fazendo essa agora, a gente pode lançar a mão de outros expedientes, talvez uma audiência pública, alguma coisa do tipo, dependendo da situação que tiver, para resolver esse problema. Então, é um problema da falta de investimento do governo em todas as áreas, o pessoal da educação sofre com a situação semelhante, vocês estão sofrendo, outras categorias também. E há uma cobrança aqui da Assembleia, principalmente do nosso bloco, do Bloco Democracia e Luta, da qual eu e o deputado Celinho fazemos parte, que está sempre cobrando do Estado qual o valor que ele tem, o saldo que ele tem em caixa. E não é divulgado, sempre dá um jeito de sair fora. Então, essa é uma discussão, então nós vamos tentar levar essa discussão, nós vamos, nós estamos preparando um requerimento aqui para ser enviado. Um outro, uma outra questão que foi dita aqui, eu acho que pelo Vladimir, que atinge também as outras categorias, as demais categorias da segurança pública, é que, isso, dia 20, saiu o resultado. Perfeito. Um outro problema que eu identifiquei aqui também, que o concurso, de todas as áreas da polícia, ela não é feita por regional ou por superintendência, igual é feito na educação. Na educação, eu sou da 18ª, eu sou professor de geografia, eu sou da 18ª, regional, que é lá, a sede em Juiz de Fora, eu faço concurso para a micro região de Juiz de Fora. Na polícia, não, na polícia você faz concurso e você pode ser chamado para qualquer lugar. Então, nós tivemos um caso de uma pessoa que um policial escrevente, escrivão, que lá de Juiz de Fora, que passou do concurso e foi mandado para Paracatu, na era, e com a mãe doente em Juiz de Fora. É assim, é uma situação bastante complicada. Aí, para você conseguir tentar uma remoção, é uma confusão. Tem que, normalmente, o que a secretaria fala de segurança pública? Você tem que ter alguma pessoa que esteja lá na cidade que você quer ir para ver se há uma troca. É um negócio quase que impossível. É, fazer essa permuta. É quase que impossível. Então, nós vamos aqui, não sei, Miguel, se já... não sei se algum deputado, deputada aqui... Pela ordem, presidente. Olha, eu quero aqui cumprimentar todos os policiais penais presentes, que participaram de um concurso público e que tem aqui todo o nosso apoio da Comissão de Trabalho e Previdência da Assembleia, dos deputados, para que a gente possa pedir, apelar ao governo do Estado, para que o gente faça a convocação para que vocês participem da formação de vocês e, consequentemente, fazer com que vocês possam ser nomeados. O apelo que vocês fazem hoje aqui nessa comissão é um apelo justo e necessário. Nós estamos sabendo da situação precária que está o sistema prisional em Minas Gerais. Além das penitenciárias que estão superlotadas, há uma sobrecarga de trabalho para os policiais penais. Desumano o que está acontecendo. Nós temos policiais penais que estão a 500, 400 quilômetros da sua residência trabalhando. E o que é preciso ser feito? O governo precisa enxergar que precisa fazer essas nomeações. Nós não podemos mais permitir o estrangulamento do serviço público no Estado de Minas Gerais, a precarização do serviço público. E o apelo que vocês fazem tem o apoio deste deputado, tem o apoio desta comissão e nós enviaremos ao secretário de Planejamento do Estado, enviaremos ao secretário de governo do Estado ao próprio governador que tenha celeridade nessas nomeações e nessas convocações. É isso que vai dar dignidade de vida para o servidor público, que vai dar dignidade de vida para quem está no sistema prisional. E nós não podemos fechar os olhos diante desta realidade tão cruel que nós estamos aqui vivendo, dado aos depoimentos que vocês fizeram. Eu estou colocando isso de uma forma muito tranquila, porque o serviço público do sistema prisional precisa ser melhorado. A crítica das famílias que estão com os presos lá dentro, a crítica de condição de trabalho dos próprios policiais penais e por que nós vivemos com contrato temporário se tem pessoas já concursadas e que precisam fazer os seus concursos e serem nomeados. Serviço público, não dá para a gente poder aceitar esse modelo de querer privatizar tudo no Estado, querer privatizar educação, querer privatizar saúde. Será que querem também privatizar o sistema prisional? É por isso que não chamam os concursados? Então, nós estamos aqui fazendo esse apelo, apoiando o pedido de vocês, podem contar com o nosso mandato, com o meu mandato, com o mandato do deputado Betão. Nós estamos aqui no Bloco Democracia e Luta fazendo essa luta junto com vocês. Nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de politicagem, nós estamos defendendo o que é o melhor para o serviço público do Estado e para que a sociedade possa ter esse reconhecimento. Por isso, estou mais uma vez declarando o nosso apoio, nós vamos apresentar um requerimento aqui na comissão assinado pelos deputados para que possam dar celeridade nessa convocação para os concursos de vocês, para que vocês possam participar desse curso de formação técnica, que vocês possam ser nomeados dentro do prazo para não se perder esse prazo. É isso que nós estamos aqui declarando para vocês nessa manhã aqui. Contem conosco, estamos à disposição de vocês. Obrigado, deputado Celinho. deputada Nayara Rocha. Gostaria de dizer. Um bom dia a todos e todas. Cumprimentar o nosso presidente, o vice-presidente, a todas as pessoas que nos assistem. Gostaria de dizer que eu sou sensível à causa de todos vocês. A gente sabe hoje que a gente passa por um momento muito complexo, tanto nos presídios mineiros quanto de todo o país. Eu acho que é necessário, sim, fazer toda uma reforma administrativa nesse sentido. gostaria também de ressaltar que o nosso governador Romeu Zema, quando assumiu o seu primeiro mandato, recebeu um Estado assolado em dívidas e tem feito um esforço muito grande para que Minas volte aos trilhos, para que cada vez mais, mais concursos sejam realizados pelo governo do Estado. Então, eu deixo aqui registrado a minha sensibilidade quanto à causa. Sei da necessidade de implantação mesmo, tanto de mais recursos dentro dos presídios, quanto também nas carreiras da Polícia Penal e todas as outras. Então, é só deixar sempre aqui a nossa casa aberta para estar recebendo a todos vocês, a todas vocês, e dizer que essa comissão vem trabalhando muito agora, sempre foi uma comissão de muito trabalho e que tem essa sensibilidade para todos os servidores do Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputada Nayara. Nós vamos, então, aqui, aproveitando... Celinho e a Nayara... Então, nós vamos passar a presidência aqui para a deputada Nayara Rocha para ela fazer a leitura de dois requerimentos aqui assinados por mim, deputado Betão, e pelo deputado Celinho do Sindrocel. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado, regimento interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, a Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para proceder à nomeação de todos os candidatos aprovados para o concurso de agentes de segurança penitenciária barra Polícia Penal do quadro de pessoal da SEJUSP, edital 002 de 2021, ainda que ultrapasse o número inicialmente disponibilizado no edital, que é de 2.420 vagas, tendo em vista o enorme déficit de policiais penais no Estado. Sala das Comissões, 9 de março de 2023. Deputado Betão, do PT, e deputado Celinho Sintrocel, PC, do B. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Trabalho, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3 alineado, regimento interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Secretaria de Estado de Governo, e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para que avalie a possibilidade de convocação para o curso de formação técnica e profissional de todos os candidatos aprovados na quinta etapa à investigação social do concurso para agentes de segurança penitenciário policial penal do quadro de pessoal da Sejuspe, edital 002 de 2021, considerando-se os princípios da eficiência e de economicidade da administração pública e, nesse sentido, a gestão otimizada dos recursos públicos, levando em conta todo o empenho já realizado nesse certame. o enorme déficit de policiais penais, hoje na faixa de 21,5%, que persistirá, mesmo se forem nomeados 2.420 candidatos aprovados, conforme vagas disponibilizadas pelo concurso. Deputado Betão e deputado Celinho se trouxeu. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao nosso presidente Betão. Obrigado, deputado Nayara. Então, estão aprovados os dois requerimentos e, como o deputado Celinho e eu dissemos aqui, nós vamos estar nos empenhando para ajudar a resolver esse trabalho. Antes de a gente terminar a nossa sessão, deputado Celinho, deputado Nayara e todos que estão aqui nos escutando e participando dessa reunião, nós aprovamos agora há pouco aqui um requerimento nosso. que faz parte da comissão agora, o requerimento da comissão, para fazer uma audiência pública sobre essa questão do trabalho análogo à escravidão, que aqui em Minas Gerais tem assustado demais nessas duas últimas semanas. Deputado Celinho, eu estou com uma notícia aqui de ontem. Não é esse. Esse aqui ou... Esse aqui. Ontem, dia 8 de março, Dia da Mulher, 14 trabalhadores são resgatados em situação análoga à escravidão em fazenda de café no norte de Minas. A formação realizada pelos auditores fiscais é do trabalho na zona rural de Felício dos Santos. Então, isso somado ao resgate que teve em Bom Jardim de Minas, lá perto de fora, em outras regiões aqui do Estado, são várias reportagens que saíram nesse último período, nessas últimas duas semanas, que indicam que nós estamos com um problema sério aqui em Minas Gerais. Estou com alguns dados aqui. 2022, para vocês terem uma ideia, foi o Estado com o maior número de trabalhadores resgatados em situações análogas à escravidão. Minas Gerais lidera há 10 anos a lista de operações de trabalhadores resgatados. Então, em 2022, superou o número de resgates em 2013. Em uma única operação realizada em Varjão de Minas, região noroeste do Estado, o número de trabalhadores resgatados foram de 273 pessoas. Numa única operação. Foi maior do que o total de trabalhadores resgatados em Goiás, que é um Estado também que tem muita fiscalização com relação a essa questão. Então, nós temos, sempre vivemos aqui em Minas Gerais, um histórico, acho que é preciso relembrar a ação de quatro servidores de fiscalização do trabalho em Unaí, em 20 de janeiro de 2004, que foram assassinados eles, mais o motorista que criou, inclusive, a partir daí, foi instituído dia 28 de janeiro como dia nacional de combate ao trabalho escravo. Acho que é importante relembrar aqui também que, no governo passado, no governo federal passado, os recursos destinados ao governo Bolsonaro, as operações, os ataques que foi feito à Emenda Constitucional 81, que trata sobre a expropriação e destinação de propriedades urbanas ou rurais onde foram localizadas exploração do trabalho escravo, esses valores foram caindo ao longo do ano. 2016, 66 milhões de reais, 2019, 39 milhões, 2020, 24 milhões de reais. Então, foi sendo feito um desmonte na equipe de fiscalização do Ministério do trabalho. E o Zema, aqui, nesses quatro anos, também, ele assistiu, foi assistindo a essa situação e nós estamos com essa situação lamentável e vergonhosa aqui em Minas Gerais. Então, como eu havia dito quando tomamos posse na semana passada, na Comissão do Trabalho, nós vamos dar uma priorizada nessa discussão sobre o trabalho escravo aqui em Minas Gerais, nós temos que chamar de trabalho escravo, nós estamos compondo, além de a gente estar aprovando essa audiência pública, nós apresentamos também um projeto de lei para que a lista suja, que é chamada assim, lista suja de empresários que se utilizam do trabalho escravo, ela existe, ela já existe, mas que ela seja publicizada, eu tenho que torná-la pública para a população e também nós vamos compor a frente parlamentar de combate à situação do trabalho análogo à escravidão aqui na Assembleia de Minas Gerais. Então, nós estamos querendo chamar a atenção de todos e todas para essa discussão. Pela ordem, presidente. Pois não, presidente. Eu acho que o assunto, presidente, que o senhor traz aqui em tela, ele é muito importante em razão da realidade que os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil inteiro estão vivendo. Nós estamos aqui e nessa audiência pública, nós vamos fazer mais um apelo ao governo Lula para que ele possa, junto com o nosso ministro, Luiz Marinho, possa reverter todo o desmonte, toda a precarização que esse governo, Bolsonaro, fez do movimento sindical e fez com os trabalhadores. O desmonte do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho hoje não tem fiscais para poder fiscalizar os ambientes de trabalho. Tem poucos fiscais de trabalho. E ali tem empresas, tem pessoas explorando da mão de obra, não respeitando as normas regulamentadoras e nós temos que fazer isso acontecer no país, no Estado de Minas Gerais. Essa questão do trabalho escravo é uma pura da verdade. As pessoas trabalhando sem nenhuma condição, sem alimento, sem ambiente de descanso, sem ambiente de poder fazer as suas necessidades e são jogadas como se fossem um animal. E nós temos mesmo que denunciar todos esses desrespeitos à lei e eu espero que nessa audiência pública os sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras de Minas possam participar para que na Casa do Trabalhador, na Casa do Povo Mineiro, possa fazer as denúncias, para que nós possamos chamar atenção, para que medidas sejam tomadas. Então, é um tema muito importante. A gente está levando esse assunto ao Ministério do Trabalho, ao ministro Luiz Marinho, mas é preciso, urgente, fazer concurso público para o Ministério do Trabalho. É preciso, novamente, colocar estes profissionais para fiscalizar todos os ambientes e o cumprimento das normas reguladoras. Então, nós temos aqui que parabenizar essa ação do deputado Betão de apresentar esse pedido de audiência pública para debater um tema tão relevante, tão importante, e a Comissão de Trabalho e Previdência Social aqui da Assembleia sempre será a casa do trabalhador e da trabalhadora para poder ouvir e para que a gente possa buscar solução e resposta para os problemas que chegam aqui na casa. muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Celinho. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.